rapaziada vamos fazer mais um vídeo para mostrar as encomendas concluídas recentemente faz tempo que eu não faço vídeo porque estava esperando concluir mais umas peças para mostrar junto então vou mostrar agora primeiramente o facão do rafael faz um tempinho já que ele encomendou facão de competição no mesmo estilo do facão que eu tinha feito um tempo atrás aí que está no youtube vou deixar aqui se eu consegui eu vou deixar aqui o testezinho aqui do corte dele então do facão antigo no caso ela vai pedir o igual eu tenho que fazer um bem semelhante mas obviamente agora muito mais bem feito né que lá tinha feito fazer muitos anos também no começo da cotelaria ainda o cabo madeira estabilizada negra eu não sei qual madeira que é o rapaz só me vendeu como estabilizar negra foi a pedido do rafael que ele queria uma maneira estabilizada então tá aí toda negra o cabo é bem parecido com o cabo que eu tinha feito já antigamente o aço é o 10 84 esse aqui 5 milímetros de espessura 5 centímetros de largura full flat o desbaste de metrô bem fininha mas facão ficou bem resistente só vai ver aqui tá aí ele pediu acabamento na página de mostarda essa aqui olha que foi acabamento de mostrar da mais bonito que eu fiz até agora que ficou bem marcadinho ficou bem bonito uma parte bem escura uma parte bem clarinha está pra ver bem aí mas esse acabamento que ficou bom e aí serve de dica aí para os coteleiros que quiserem fazer a página de mostarda eu eu percebi que quanto menos mostarda mais fina é a camada de mostarda mais bem pega por aquilo que eu pareço então fica a dica aí já tá aí a tempra dele é seletiva né dá pra ver a diferença de cor ali aqui tá mais escura que tá mais clara tão bem resistente esse aqui ele não tá afiado agora que eu tinha tirado que fazer a bainha e como tem teste de corte dele também tá num shorts eu vou deixar também aqui o testinho dele só quiser olhar lá cortando o garrafa latinha papel papel não cheguei a cortar depilando a perna tudo lá e eu tinha pedido uma bainha estilo bushcraft então daí tá aí a bainha eu gostei pra ele também gostou bastante eu acho que foi a de bushcraft mais bem feita que eu fiz até agora eu não costumo fazer muito esse modelo eu tenho detalhezinho aqui pra ele mas ele pode tirar se ele quiser e passar um fiel aqui pra perna bainha pode ser usada na horizontal na vertical então guarda bem o facão tá aí o objetivo foi bonito então essa foi a peça rafael agora tem uma faca de churrasco do vizinho meu pessoal guilherme que ele mora aqui numa rua mais pra cima aqui daí já tá acompanhando o trabalho faz tempinho aí agora me pedir uma faca que é o mesmo modelo que eu tinha feito um leilão esses tempos aí aí fiz pra ele também mesmo sentido aqui pra churrasco o cabo jacarandá aquele jacarandá meio raiz de jacarandá que eu não sei se é jacarandá não sei se eu da bahia se é o qualquer jacarandá que é mas é muito bonito só que chama jacarandá imperial também não sei se dá pra ver bem mas esse carro ficou muito bonito desenho do jacarandá ficaram excelentes então tá aí a facinha pra churrasco isso aqui dá pra testar o cortecinho dela tá cortando bem então tá aí acompanha a bainha estilo padrão aquele de sempre passadorzinho aqui de clipe bainha bordadinha tá e a próxima peça é a peça que vai pro espírito santo que é uma modelo que eu tenho no meu catálogo lá que é uma eu chamo de faca viking de cozinha porque ela é inspirada na sac só que ela é mais a larguinha aqui na ponta pra pra ter o sentido de ser uma faca de cozinha né então o desenho dela é projetado pra cozinha mas inspirado na sax viking e inspirado na verdade na minha churrasco viking né então por isso que ela tem um topetinho aqui porque geralmente a sax não tem esses topetes nessa moto então tá aí a faquinha com geometria de fio bem fininha semiforjadinha aqui pra fazer a curvinha dela então tem aqui ó ficou o acabamento da forja ficou aqui na parte de cima o fio dela aqui a parte do gume é acetinado tá aí o cabo também é o jacarandá aquele mesmo jacarandá estilo lá bem bonito também o jacarandá no vídeo não pega muito bem mas ficou bem bonito então tá aí a faquinha de 7,5 polegadas pra cozinha eu passei a medida dos outros né mas 7 polegadas e meia também um cortezinho bem bom essa é a segunda peça quer dizer a terceira peça já e também acompanha a bainha bainha só pra guardar a peça que como é uma faca que vai ficar na cozinha não tem por que botar clipe nem nada né então tá aí protege bem também então pra essa semana é isso aí eu tava fazendo uma uma pouco até tinha mostrado no vídeo que eu tinha feito um pedacinho peguei um pedacinho de mola que tinha a fazer tempo que tava ali tirado um pedacinho de mola então eu fiz uma estilo pucco não ficou muito parecido com o pucco porque geralmente a pucco não tem esse degrauzinho aqui né a pucco ela a lâmina dela sai reta do cabo mas como eu queria aproveitar um pouquinho mais a lâmina eu fiz esse cortezinho aqui e daí fiz o cabinho aí cabinho mesmo jacarandá aquele ficou bem bonito o cabinho aí passador de micarta passador de aço aqui aqui eu deixei o acabamento do aço também pra combinar com a com esse acabamento mais bruto que tem aqui no pezinho dela o pé do ricaça essa aqui não tá afiada porque eu ia fazer bainha no fim pra não amarrar muito trabalho eu acabei não fazendo a bainha ainda vou fazer qualquer outra hora então é isso agora pra esse vídeo é isso aí então qualquer coisa agora eu só vou pegar encomenda pro ano que vem agora pra esse ano não vou pegar mais então eu vou entrar em férias agora dia 19 descansar um pouco tô trabalhando o ano inteiro já então qualquer coisa se alguém tiver interesse em agendar alguma peça aí pra fevereiro eu já tenho umas peças pra fazer no final de janeiro ali então daí seria pro começo de fevereiro mais ou menos então só deixar meu contato aí na descrição do vídeo e rede social tudo então valeu